Não, não, eu fui no caripeiro É Ah, ixi É o contrário Sim, sim Nossa, nossa, ele deu nada Não Não Quer muita lama lá, não Zerado É legal Já? Bebe água então É agora É agora que vai começar Tem mal de destino também Depois que você quiser você toma Tem tudo aí Vamos, vamos, vamos Olha o carro aí Vê Legal, ele tem que Mas já Tendei É Mas vai pelas duas torres Você conhece as duas torres? É, então É bom também Entra pelo Tendei